Vamos! Uau! É o Huggy Wuggy? Tudo bem, já pode ir. Quem é o próximo? Entre! O médico está esperando. Ele te verá agora. Boa sorte! Ah, sim! O que tá acontecendo aqui? Isso é terrível! Por que ele precisa disso? Que seringa enorme! Ah, meu Deus! Onde estou? Deixa eu sair! Ah, não! Ei, garoto! Onde você tá indo? Ah, socorro! Qual é o problema? Não tenha medo! Você gostaria de um pouco de bolo? De jeito nenhum! Eu tô fora daqui! Ah, onde foi que eu fui parar? Oh, não! Eu espero que nada aconteça. Ah, eu tô presa de novo! Ajuda alguém! Pera, querida! O que tá acontecendo? Tron Kick! Oi, bebê! Catnap! Você é real! Claro! Tron Kick! Prazer em te conhecer! Incrível! Ah, que luz noturna legal! Tron Kick! Bem melhor! Oh! Veja que você tá jogando isso! Posso? Espera! Ai, que bagunça! Entre! Ah, eu preciso sair daqui! Quase fui pega! Você tá bem? Sim! Ótimo! Vamos começar! Tron Kick! Ah! Ei, o que é isso? Pronto! Vamos verificar os resultados! Aham! Isso é tão assustador! O que é isso? Ah, fica longe de mim! Ah, paciente? Deixa eu te examinar! Inspire! Inspire! Já sei! Aqui vamos nós! Ah! Preciso sair daqui! Ah! E o remédio? O que tem teado com ela? Escapei por pouco! Aidazinho! Miau! Olha só o que eu trouxe! Uau! Que legal! Lugar perfeito! Ah! Alguém tá vindo! Se esconda! Fica aqui! Eu cuido disso! O que é todo esse barulho? Toc, toc! Alguém em casa? Não se esqueça de tomar seu remédio! O quê? Ai! Ah! O que é isso? Leva embora! De jeito nenhum! Toma isso! Sim! Claro! Oh! Oh não! Isso não vai funcionar! Ah! Eu tenho uma ideia! Tigre Freddy! Me elimira e balança! Tron! Trick! Bem no buraco! Ah! Ai! Tão macia! Bem, eu cuido disso! Não se preocupe! Tenho uma ideia! Ele não vai mais nos incomodar! Vai fazer barulho! Agora está tudo bem! Ótimo! Vou ver como ele está! Espero que ele não perceba! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Entra! Socorro! Eu não sei o que fazer! Coitadinho! Vem até mim! Um momento! Vou examinar você! Ah, meu Deus! Que nojo! Ah! Eu aguento isso! Fique aqui! Pronta? Tron! Trick! Que pesadelo! Eu não posso olhar isso! Simplesmente perfeito! Uau! Eu já me sinto melhor! Mas isso não é tudo! Ela está bem? Vamos! Eu preciso te salvar! Posso entrar? Puxa! Parece que cheguei na hora clara! Não precisa me agradecer! E aqui está seu remédio! Você voltou! Você também vai precisar! O quê? Eu preciso correr! Ah, não! É uma armadilha! Vamos! Pensei que não conseguiria! E por que ele me deu isso? Pré de mal! Ei! Você trouxe outro travesseiro? Obrigada! Agora temos uma almofada! Colby! Ufa! Vamos experimentar! Tão vazio! O quê? Uau! Como que eu faço para desembaraçar isso? Talvez dessa ou daquela maneira! Ai, eu estou ficando meio tonta! Eu tenho uma ideia! Já sei! Me segue! Ei! O que você está fazendo? Confia em mim! Trum! Tchek! Ah! Ah! Ainda não ajudou! Precisamos sair daqui! É impossível! Ah! Eu estou livre! Ah! Deixa eu te ajudar! Aí está! Ufa! Valeu! É! Eu estava começando a me preocupar! A propósito! Tenho uma ideia! Ah! Acho que eu sei o que é! Vamos tentar! Fique firme! Ah! Como que dobramos isso? Você acha que vai funcionar? Claro! Só preciso acrescentar algo! Ah! Não acredito! Que legal! Ah! Vamos lá! Posso fazer ainda melhor! O quê? Ele de novo? Vamos, Hop! Quase pronto! Tão assustador! Eu preciso ajudar! Do que ela está falando! Você me fez suar! Agora deite-se! Cuidado! Recoste-se! Vamos ver! Ah! Isso dói! Shhh! Precisamos fazer um curativo! Aqui! Ai, não! Que amor! Ah! É você ficando preocupada! Vai ter que ter paciência! Vou tirar todo o excesso! Ah! Que pesadelo! Pronto, Sr. Hop! Obrigada, doutor! Trato com você mais tarde! Rá! Que cheiro! Você tá bem? Ei, por que você não tá se levantando? Não! Para! Ah! O que você tá fazendo? Ah! Não se esqueça da muleta! Não precisa me agradecer! Ele tá acordado? Ufa! O que você fez? Por favor, fica longe de mim! Ah! Uau! Eu não posso deixar você assim! Eu cuidarei de você! Aguenta firme! Vamos dar uma olhada na sua temperatura! Eles a pegaram! Eu preciso ajudar! Por que calma tá demorando tanto? Eu não aguento mais isso! Eu tenho que ir! Ou esperar mais um pouco! O que eu devo fazer? Ok! Eu vou dar um jeito! Cadê o Catnap? Você vai ajudar, doutor! Ah! Deixa eu pensar! Ah! Catnap! O que ele fez com você? O que? Como isso é possível? Pronto! Bem melhor! Ah! Ah! Sim! Bem-vindo à minha coleção! Ei! Corre! Fechado? O que? Curtidas? Podem abrir? Pessoal, por favor, me ajudem! Pessoal, por favor, curtam esse vídeo para que possamos escapar com o Catnap! Ah! Ah! Olá, querida! Não tenha medo! Posso entrar? O que tá acontecendo? Do que você tem medo? Não consigo fazer isso sem vocês! Pessoal, só mais algumas curtidas! Por favor, eu imploro! Yes! Funcionou! Valeu! Pare! Ela escapou de novo! Ah, bem... Vou consertar você! Bem melhor! Você ficará como novo! Você está pronto? Drone Trick! Ah, sim! Bem melhor! Obrigada, doutor! Ótimo! Boa sorte! Tivemos sorte! Não tenha medo! Estamos juntas de novo! Querida! Tão bom! Ai, tô cansada! Acho que eu preciso deitar! Ah, tão legal! Ai, você tão querida! Aqui, você não se importa com companhia, né? Obrigada, Catnap! Que tal uma história pra dormir? Era uma vez uma pequena sereia corajosa que tinha muitos amigos! Ai, ela já tá dormindo! Temos que colocá-la na cama! Eu sei! Obrigada! Cadê meu dever de casa? Eu comi! Bons sonhos, meus queridos! Eles são tão adoráveis! Não posso deixar Freddy chegar até ela! Vou detê-lo com o meu Kung Fu! Ki-ah! Prepare-se! Tome isso, vilão! Ótimo! O que você acha disso? Isso vai te ensinar uma lição! Ah, o que tá acontecendo? Ele não deveria estar se movendo assim! O desenho tá vivo! Isso é estranho! Ah, fica longe de mim! Tô assustador! O quê? Foi real ou não? Pra onde foram os desenhos? Eu não entendo! Ah, não! A porta tá aberta! Preciso consertar isso! Bem melhor! Ah, o que aconteceu? Desculpa te acordar! Eu cuido do Freddy! Não! Você pode se machucar! Onde ele está? Ei! Aqui está a minha fórmula! Isso vai curar tudo! Ah, não! Eu tô presa! Hora da cirurgia! Ah, não! Pronta? Não se atreva! Devolve o paciente! De jeito nenhum! Eu vou salvá-la! De quê? Uau! O que tá acontecendo? Ah, eu tô ficando tonto! Ah, não! Vamos lá! Pra liberdade! Ah! Onde você vai? Vá em frente! Ah! Garrafas tão brilhantes! Que legal! Vou levar todas! Ei! Olha só o que eu encontrei! Uau! Me mostra! Olha só! Que legal! Podemos decorar o quarto! Eu adorei! Que ótimo! Taca aqui! Tá ficando frio aqui! Ah! Talvez você devesse usar um casaco! Mas sem um buraco! Vou consertar! Tronc-trick! Uau! Você é tão inteligente! Valeu! Oh, não, querida! Precisamos ver um médico! Vamos! Pronto! Vou remover seu curativo! Ah! E agora eu vou ter mais cuidado na construção da casa! Cuidado com o martelo! Oi, pessoal! Você acha que podemos confiar nele? Oh, não! Vamos, querida! Parece que você tá resfriada! Abra a boca! Uau! Eu já me sinto bem melhor! Claro! De jeito nenhum! É tão grande! Oi, querida! Você pode me ajudar a construir uma casa? Não tem problema! Isso vai servir! Eles são tão fofos! O quê? De novo não! Quiet, né? Ele me agarrou! Vamos lá! Assim é melhor! Acho que é legal! Podemos usar pra casa! Tenho certeza de que tudo vai dar certo! Só não se corte! Olha! Como que você gosta! Vamos experimentar! Parece ótimo! Uau! Ele me lambeu! Ele gostou de você! Olha! Eu tenho uma ideia! Podemos tirar os olhos dele disso! Ufa! Só foi por pouco! Ai, tão pegajoso! Você tá engraçado! Eu também quero! Ei! Me deixa sair! Opa! Trum-trick! Agora vai ser mais confortável! Ah, sim! Hum! Isso tá na lista? Exatamente! Vamos apenas pintar! Pronto! Você acha que precisamos disso? Ah, sim! Dá pra mim! Vou cortar as íris para a nossa casa! Funcionou? Ki-oh! Sim! Vamos pintá-las também! Ficou muito bom! Vamos juntar os olhos! Agora podemos fixar! Espero que sirva! Uau! Simplesmente incrível! Ela pode realmente ver! Ah, vamos dar uma olhada! Ei, casa! Estão aqui! Olha o gatinho! Aqui! E agora aqui! Tive uma ideia! Ei, casa! Estão aqui! Olha o Huggy! Os olhos estão bem abertos! É tão engraçado! Você disse alguma coisa? Diga alguma coisa! Ah! Ela tá em silêncio! Não fique chateada! Nós vamos consertar isso! Exatamente! Aí vem o orador! Vem até mim! Trum-trick! Onde tá o outro-falante? Achei! Exatamente o que precisamos pra uma casa catnap! Agora vai começar a falar! Pronto? Cuidado! Vamos! Miau! Uau! Tão barulhento! Ah não! Alguém tá vindo! Vamos nos esconder! Se apresse pra casa! E você? Não se preocupe! Aqui! Disfarça a casa! Ah! Nunca tarde pra ganhar músculos! Pal da fama! Acho que é um conselho de perdedores! Ninguém vai se lembrar de você! É isso! Não sejam os novatos! O melhor aqui é o Huggy! O quê? Vamos ver! Uau! Vou decorar essa casa do meu jeito! O que você achou? Não se esqueça de comer! E aqui está o nariz! Isso é hilário! Agora vamos pintar! É isso! Já chega! Miau! Oh! O que é que foi isso? É melhor isso aí! Uma casa fantasma! Ele finalmente se foi! Oh! Um pouco mais! E ele estragaria tudo! Precisamos limpar tudo! Ai, que hooligan! Parece que é isso! Eca! O que é isso? Nojento! Falta um nariz na nossa casa! Tão triste! Espera um segundo! Eu já sei! É aqui que a tinta é útil! Vamos ver o que podemos fazer! Eu acho ótimo! O que tem de errado? Seu penteado? Ah, deixa eu te ajudar! Vem aqui! Vou escovar seu cabelo! Agora tá completamente diferente! Um pouco mais? Uau! Que bom que você gostou! Ah, você também quer? Eu também quero um penteado! Teremos que trabalhar duro aqui! Mas podemos lidar com isso, certo? Claro! Hora do gatinho! Tão macio! E aqui está a primeira trança! Realmente combina com a casa! Ah, sim! Você gostou? Podemos tornar mais curto! Sem problemas! Ainda mais curto! O que você quiser! Vamos tentar! O que você acha agora? Ainda mais curto! Sério? Ok! Ah, sinto perfeito! Combina com você! Minha orelha coça! Por falar nisso, esquecemos de suas orelhas! O que deveríamos fazer? Já sei! Onde elas estão? Ai, que horror! Obrigada! Senti tanta falta! E você vai sentir falta por mais algum tempo! Meu Eggman! Onde ele foi? Você ouviu? Querido! Que canalha! Eu vou lidar com ele! Ei, senhora! Você pode brincar com o gatinho por enquanto? Ai, que fofo! Obrigada! Pegue! Uau! Toma cuidado! Eu vou lidar com você! Ah, nova pegadinha! O quê? Ah! O que é essa fumaça? Ah! Isso será uma lição pra você! Amor, estou de volta! E não de mãos vazias! Hora de cuidar das orelhas! Ah, você chegou! Ei! Pronto! Você está tão fofo! Nosso gato precisa de uma bola grande! Legal! Vamos brincar! Uau! Tão saltitante! Pega! E agora você! Tão engraçado! Eu também quero! Claro! Pega isso! Não estou triste! Ei, não fica chateada! Vamos fazer as patas pra você! Então você vai poder brincar com a gente! Primeiro desenhamos os contornos! Então, corte! É aí que o cobertor da vovó se torna útil! Seja paciente! Tô quase terminando! Pronto! Agora você pode brincar conosco! Você tá pronta? Pega isso! Isso é muito divertido! Hum! Eu adoro leite! Delícia! Eu também quero um pouco de leite! Sem problemas! Ficamos sem ele! O que devemos fazer? Não se preocupe! Vou comentar tudo! Pronto! Uh! Sem leite, sem likes! Pessoal, por favor, curtam esse vídeo pra que a gente possa alimentar a casa! Por favor! Curtam esse vídeo! Não podemos deixar a casa com fome! Por favor, se apressem! Ou ela vai nos comer! Por favor! Like! Ai, olha! Estamos recebendo mais curtidas! Olá! Traga aqui! Mais rápido! O mais rápido possível! Ah! Entrega teu trick! Seu leite! Sirva-se! É tudo pra você! Aqui está o canudo! Pega! Tô delicioso! O que foi isso? Miau! Não pensei que eu vesse um monstro aqui! Acho que nós o assustamos! Se esconda! Alguém tá vindo! Ha! Fugiu da aula! É hora de se divertir! Toma! Também podemos jogar golfe! Muito! E aqui está o alvo! Nem se atreva! Agora vou dar uma lição nele! As presas estão prontas! Agora a casa pode se defender sozinha! Vamos! Um aqui! Ai! Muito assustador! Fica longe de mim! Que pesadelo! Eu prometo que não vou fazer isso de novo! É tarde demais! Ah! Ah! Isso não! É hora de terminar isso! Socorro! Ah! É isso! Agora estamos seguros! Ah! Ah! Tem muita fumaça aqui! O que eu devo fazer? Ah! Preciso dos detalhes! E o último! Que torre! Isso é por conta da casa! Ah! Como eu devo ficar com isso? Que desastre! Você vai virar o cabide! Como eu posso ajudar? Você tá bem? Sobrecarga no sistema! Coitada! Não conseguiu me mexer! Já sei! Vou consertar agora! Deve funcionar! Você tá pronta? Vou consertar você! Ah! Você adorou! Um pouco mais! E o que é isso? Obrigada! Sem problemas! Uau! Eu tô livre! Será que esse mecanismo vai servir pra casa? Você tá aqui também? Olha! Nossa! O que é isso? E pra que é? É pra nossa casa! Vamos consertar isso agora! Como vai? Miau! Ai! Funcionou! Muito obrigada! Eu não teria conseguido sem você! Ah! Quem é esse? Quem é esse? Está aqui! Entre! É hora de dar uma lição nesse catnap! Abaixa o catnap! Com licença! Não vamos deixar você machucá-la! Não tem como eles nos vencerem! Ataque! Uau! Olha! Que casa linda! Ele tá certo! Ei, seguidores! Vocês gostaram desse lugar? Legal, né? Assine nossa página! Nossa! Alguém tá me dando tantas curtidas! Para com isso! Agora! Eles não estão mais com raiva? Vocês são traidores! Sai daqui, Huggy! Não se atreva! Como você usa? Sai daqui! Ok! Vocês ganharam! Ótimo! Opa! Pessoal, venham conosco! Não vamos machucar vocês! O que devemos fazer? Uau! Eles estão esperando por você, amor! Eu te amo muito! E eu te amo! Miau! Miau! Não vou te deixar! Sorria! Sorriso! X! Espera! Vamos! Mais rápido! Ha! O bebê esqueceu seu brinquedo! O bebê esqueceu seu brinquedo! Não podemos deixar isso aqui! Já sei o que fazer! Oi, querida! Eu tenho uma surpresa pra você! É o bebê Catnap! Ele é meio assustador! Ai, criado! Ah! Pensei que você gostaria da surpresa! Você precisa ir pra cama! Monsanhas! Pai! Olha a fumaça! Espera! Vou dar uma olhada! Que estranho! Não vejo nada! Ah! Pai! Onde está? Talvez ele esteja se escondendo! Tão estranho! Uau! Ai, querida! Isso é assustador! Pessoal, vamos sair daqui! Ele é muito assustador! Espero que ele tenha ido embora! Uau! Onde eu tô? Loja de presentes? Ai, não! Alguém tá aqui! Você gosta de brincar de escande-escande, querida? Esconda-se disso! Eu tô com tanto medo! Eu quero muito dormir! Uau! Espera, querida! Não durma! Estamos em perigo! Vamos, acorda! Quem é você? Shhh! Ele pode ouvir! Vamos distraí-lo! Ei, gatinho! Ah, você também quer brincar! Ele me notou! Preciso me esconder! Acho que estou seguro aqui! Talvez ele tenha ido embora! Eu tô com tanto sono! Ela vai ficar bem? Papai, me salva! Eu realmente adormeci no chão! Onde está a bebê? Espera um minuto! O quê? Me salve! O que é isso? Acho que elas foram pro armário! Eu dou conta disso! Ninguém vai machucar minha filha! Ai, que pesadelo! Achei que um esqueleto no armário fosse apenas uma expressão idiomática! Ei! É melhor se preparar para a batalha com o Cat Nap! Você está certo! Eu vou pegá-lo! Eu vou vencer esse Cat Nap! Se ele machucar minha filha, ele vai ter que lidar comigo! Super pai! Atenção! Vamos começar o treinamento! Eu vou te mostrar! Trum, trum, tric! Estou pronto! O quê? Me deixa aí! Por favor, não! Solta! Oh, não! Onde eu estou? O que é isso? Ufa! É apenas um retrato! Que gato estranho! Toma! O que é que foi isso? Eu não gosto disso! Essa é a cabeça dele? Que horror! Achei que estava vivo! Ai! Como isso é possível? Fique longe de mim! Por favor! Eu ainda sou tão jovem! Ah! Isso não! Solta! Eu não consigo respirar! Ai, meu joelho! Ok, é isso! Já chega! Cabeça estúpida! De novo? Toma isso! Obrigada, Raquete! Nós fizemos isso! Nós ganhamos! Ai, meu joelho! Isso dói! Eu tenho que ser cuidadoso! Parece que ele vai se eliminar! Cadê o nosso pequeno convidado? Aqui? Não! Talvez aqui! Ai, não! Onde ela foi? Eu vou te encontrar! Ai, não! Pensei que ele não voltaria! Espero que ele não me encontre aqui! O que eu devo fazer, Kissy? Ai, eu tô espaçoso! Shhh! Não deixe que ele te encontre! Eu mesmo vou lidar com ele! Acho que ele não percebeu! Oi! Ai, não! Esse é gás! Eu não me sinto tão bem! Eu gostaria de poder pegar a arma! Eu lidaria com ele facilmente! Peguei você! Toma! Um pino? Não! Outra arma! Ok! Agora você vai ver! Um frango? Não! Ok, pare! Hã? Tem algo errado! O que você tá fazendo? Eu pedi uma arma! Por que você não viu? Você deveria ter dito isso antes! Vamos em frente! Vamos! Compre assim! Então essa! Pega, Kissy! Uma bola! Você tá brincando comigo? Uma bola! Eu vou te pegar agora! O quê? Funciona mesmo! Ufa! Essa foi por pouco! Catnap! Eu vou te deixar! Bom trabalho, querida! Uau! Kissy! Volta! Não! Tão rápido! Não! Espero que ele não perceba! Estou de volta aos trilhos! Onde está a Catnap? É que isso é nojento! Hum! Nada útil! Ah! É você de novo? Ai! Afaste-se! Que rude! Vou te ensinar boas maneiras! Uau! Esses braços! Não puxa! Limbo! Haha! Eu fiz isso! Oh! Você acha que eu vou brincar com você? Sem chance! Ai! Eu tô presa! Ufa! E você é inteligente! Hahaha! Não se atreva a rir de mim! Na verdade estou do seu lado! Está claro? Ah! Sim! Apenas me deixe ir! Você trouxe o Hug com você? Isso é incrível! Agora, deite-se! O que você tá fazendo? Agora você vai descobrir! Raios! Aqui! Ei! Talvez não devesse! Ah! Sim! Eu deveria! Tron! Trick! Ficou ótimo! Ah! Sim! Agora eu tenho mais poderes! Ah! Não acabei com a Kissy! Só sobrou a garota! Onde ela está se escondendo? Saia! Você quer que eu seja legal, certo? Ah! 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 Contra o sono! Não consigo dormir! Preciso aguentar! Pessoal, por favor, curtam esse vídeo! Preciso de muitas curtidas pra não adormecer! Ai! Obrigada! Tá funcionando! Continue aí! Por favor! Funcionou! Minha fumaça não é mais assustadora! Bem, bem! Acho que ouviu alguma coisa! Não se preocupe, amor! Ajuda a estar a caminho! E aí, vem Catnap! Uau! Ah! Você tá brincando comigo? Você não é assustadora e não funciona assim! Como assim? Vamos fazer de novo! Ah! Vou te destruir! Não funciona assim! Eu sei que você não é o Hulk! Ah! 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 Vamos lá! Olha! O quê? Como isso aconteceu? Opa! Eu não vou distrair você! Tenha um bom dia aí! Blá, 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 blá! Mas por quê? Tchau! Ele me expôs! O plano falhou! O que eu devo fazer? Eu tentei tanto! Ah, não! O que aconteceu? Ele me derrotou! Ele me derrotou! Que bebê chorão! Ok! Eu tenho algo pra você! Vou ter que fazer isso sozinha! Em uma folha de papelão, contornamos a silhueta da mão! Mas bem maior! Então, corte isso! Trum, tric! Repita em espuma plástica! Pinte por cima! Pinte por cima! Exatamente o que o Hug precisa! Perfeito! Olha! Isso não vai ajudar! Que malvado! Vamos colocar essa fita no seu pulso e adicionar elementos diferentes! Quase pronto! Trum, tric! A mão está pronta! Ligue! Ótimo! Você também vai precisar disso! E o que é isso? Agora essa é a arma perfeita! Isso é pra mim? Que legal! Mal posso esperar pra experimentar! Agora eu sou invencível! E você também pode brincar de bola de pate! Agora eu estou pronto, Catnark! Uh, cuidado! Mas lembre-se! Cuidado com o gás! Entendi! Obrigado, mamãe! Bem, bem! E um destaque é Tinap! Ele deve estar com medo de mim! Apenas chame minha atenção! Eu vou lidar com você! Surpresa! Ai, afaste-se! Você não pode vencer! Veremos isso! Seu gás não funciona comigo! Ai, essa placa! Acho que eu sei o que fazer! Trum, tric! Não pode ser verdade! Ah, bem feito! Vamos acrescentar um pouco! Isso não! Ai, socorro! Você gosta? É isso, Catnark! Fim de jogo! Ei, você não vai me pegar! Perdedor! Chega! Você simplesmente teve sorte! Me pegue se puder! Sou trajante! Eu tenho que ensinar uma lição! Volta! Onde ele está? Que legal! Ele está na nossa armadilha! Para onde foi todo mundo? Uau, o que é isso? Legal! Um poste de amanhã! Ah, que bom! É tão legal! Funcionou! Essa é a nossa chance! Não se mova! Agora é a minha vez! Uh, cuidado! Me deixa! De jeito nenhum! Lide com ele! Mais rápido! Você pediu! Mil socos de palmas! Eu estou segurando ele! Para! Já chega! Não é hora de mostrar quem volta aqui! Ah, isso doeu! Você é a próxima, mamãe! Oh, não! Você gostou? Eu não vou deixar você ir! Eu ainda preciso lidar com a garota! Ela não pode ter corrido muito! Hora da caça! Espero que o papai esteja bem! Onde você está, querida? Preciso fazer alguma coisa! Eu tenho uma ideia! Rato! Vem aqui! Agora eu vou mostrar esse catnap! Filha, vai em frente! Espero que funcione! O que é isso? Um rato? Vem aqui! Eu te pego! Ele nem é tão assustador! Será que ele brinca com o laser? Mãos! Que fofo! Vem aqui! Onde você está indo? Opa! Cai! Que bobo! Você não pode escapar! Vem aqui! Espere um segundo! Aí você está! Oh, oh! Hora de partir! Ah, já chega! Ah, socorro! Você está fugindo há muito tempo! Mas agora eu peguei você! Me solta! Não faça isso! É tarde demais! Diga adeus à vida! Bebê! Tronchic! Como eu fosse pra ser? Funcionou! Você gosta desse movimento? Ei! Não isso! De novo! Isso é divertido! O quê? Tudo de novo? Ah! E o que foi isso? O quê? Ok! Então eu vou te comer! Ah! Muito gostoso! Finalmente! Não estou com fome! Ai, seu canalha! Traga minha filha de volta! Conta até três! Ou você vai se arrepender! Ah! Então você saiu? Toma! Perdedor! Você pediu! Ah! O que você fez? Você vai se arrepender! Ah! Solta! Minha cara! Ah! Ei! Quem é esse? Ah! O que está acontecendo aqui? Isso não! Por favor, não! Ah! Para! Por favor, não! Ah! Pai, acorda! Onde eu estou? Então foi só um sonho? E que atinap se foi? Ufa! Que alívio! Eu estou tão feliz que você esteja bem! Tenho um presente para você! Espero que você goste! Obrigada, pai! Minha sabarba é tão legal! Ela também é uma sereia! Nossa, que legal! Seremos melhores amigas! E você, Ladybug, descanse aqui por enquanto! Tchau! Ah! Onde eu estou? Eu não consigo respirar! Precisa de dez mil curtidas para abrir a caixa? Pessoal, me ajudem, por favor! Cortam esse vídeo para eu sair daqui! Eu imploro! Acho que está funcionando! Empurra mais um pouco! Mais depressa, por favor! Uau! Conseguimos! Eu estou livre! E aqui está a máscara de oxigênio! Eu estou salva! Obrigada, pessoal! Vocês são os melhores! Querida, estou aqui! Ei! Você pode me ouvir? Você é tão legal! Quer nadar? Ladybug? Sim, peguei! Não me incomoda! Uau! Por que você está aqui? Você sabe! Você pode me ajudar! Eu tenho uma ideia! Se eu virar sereia, posso sair daqui! Só preciso dar alguns passos! A primeira coisa é a maquiagem! Ótimo! Vamos tirar a máscara primeiro! É horrível! A água tirou minha maquiagem! Um ótimo motivo para experimentar a máscara! Hum! Que legal! Vamos mais rápido! É hora de me maquiar! Ahá! Agora ninguém vai me reconhecer! Não é adorável? Ei! O que você acha, querida? Olha! Você é muito divertida! O que é isso? É hora de escovar os dentes! Ah! Mãe! Eu não quero! Tenho certeza que ela adorou! Vamos ver o que vem a seguir! Mãe! Não acho que eu posso fazer isso! Mas eu gosto do meu penteado! Ah! Eu não vou escová-los! Ai! O que é que foi isso? Minha cabeça! O que tem de errado com isso? Dói e é pegajoso! Mas isso pode funcionar, meu favor! Preciso passar uma escova no cabelo! Assim tá bem melhor! Vou escovar os dentes ao mesmo tempo! Brilho cristalino! Legal! Você é meu brinquedo favorito! Espera! Há algo brilhando! Eu tenho uma ideia! É hora de pescar! Só não assuste os peixes, Barbie! Ah! Tá me perseguindo! Alguém me ajuda! Onde eu devo me esconder? Ah! É um homem que vem! Ah! Ah não! Tá voltando! Ah! Isso não! Não consigo sentir o chão sob os meus pés! Acho que essa é a minha chance! Eu gostaria de poder chegar à tesoura! E aí, ó da Ladybug? Na hora certa! Agora posso sair facilmente da armadilha! Bye bye! Ah! Isso foi assustador! O que vem é a signalista! Ah! O top da sereia! O que eu devo usar pra isso? Exatamente! Eu tenho um pouco de tecido! Vamos decorar com lantejoulas! Como as escamas de peixe! Retire tudo o que não precisamos! Conecte os formulários entre si! Algo tá faltando! Vamos conectar as miçangas pretas! Ótimo! Agora podemos adicionar meus pontos pretos! Tron Trick! Ah! Eu preciso de mais pontos! Acho que é o bastante! Combina muito comigo! Qual é o próximo? A cauda! Bem, sim! Definitivamente está faltando! Talvez haja algo no baú? Uau! É exatamente disso que eu preciso! Já pareço mais que uma sereia? Nada mal! Ah! Isso dói! Preciso trabalhar na minha cauda! Exatamente! Como que eu faço pra conectar com uma barbatona? Eu tenho uma ideia! Vamos embrulhar as pernas e pintá-las de vermelho! Deveria funcionar! Ótimo! E aí vem a tinta! Vamos experimentar! Uau! Ficou ainda melhor do que eu imaginava! Essas manchas vão ficar ótimas na minha cauda! Assim! Mais algumas e pronto! É perfeito! É perfeito! Ok! Eu consegui! Olá, bebê! Confira a roupa! Você é minha melhor amiga! Você é muito divertida! Amor! Cuido dos peixes! Ei! Ah! Que malvado! Deixa! Ah, não! Isso não! É um verdadeiro monstro! Alguns chutes e a vitória é minha! Mas como devo fazer isso com a cauda? Ah! Teremos que mudar todo o plano! Ah! Oi, Sebastian! Oi! Você precisa de ajuda? Ah! Você realmente quer ajudar? Também não me sinto bem com um vizinho assim! Posso te emprestar as garras! Ótima ideia! Vamos! Agora eu posso lidar com ele! E eu não tenho medo de nada! É hora de dar uma lição nessa piranha! Deixe-me mostrar o Kung Fu Subaquático! Venha cá! Ei! Você não lidaria comigo! Valeu, Sebastian! Você nos salvou! Onde você os conseguiu? O quê? Você pode ganhar um prêmio aqui? Vamos tentar! Espero não perder! Pronto! Ah, não! Como você ganhou? Eu não sei! É sorte! E eu não tô com muita sorte hoje! Espera! Eu tenho um ioiô! Tron Trick! Funcionou! Uou! O que tem dentro? Que colar lindo! Preciso experimentar! Tron Trick! Uou! Fica ainda melhor em mim! O que você acha? Tinha também os brincos? Ficou ótimo com a minha roupa! Legal, né? Incrível! Mais um ponto concluído! Ai, eu tô com tanta fome! Ah! Algas marinhas! Ai, isso não adianta! Vou ligar pra entrega! Olá! Quero pedir almoço pro aquário! Oi! Estou aqui! Acho que estou no endereço certo! Ok! E onde agora? Isso é estranho! Espera! Ela me ensinou o aquário! Senhora! Olá! Aqui está a sua entrega! O donut ainda está quentinho! Pegue! Uau! É tão grande! Isso é tudo? E o macaron? Uau! Isso! É por conta da casa! Hum! Delícia! Uau! Que barriga! Isso não vai funcionar! Agora está ótimo! Hora de pagar! Isso é pra você! Você tem dinheiro? Ah! Você é o meu melhor cliente! Vamos deixar isso pra um dia chuvoso! Olá, bebê! Estou aqui! Olha! Bebê! Me deixa em paz, Huggy! Vá usar o banheiro! Ai! Skibidi-dub-dub! Skibidi-dub-dub! Skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-skibidi-sk Mas o penteado ainda está estragado. E o que eu devo fazer? Espera, o que é isso? Acho que esse não é um capacete comum. E o que tem dentro? Uau! Esses cristais podem fazer algo interessante. Cole na faixa de cabelo com uma pistola de cola quente. Parece bom. Vamos continuar. Podemos ationar as miçangas pretas. Trum, trum, tric. Que fio lindo. Late uma adição. Cole bem. Assim está bem melhor. Agora vamos experimentar. Uau, tão bonito. Agora ninguém vai estragar meu cabelo. Cadê o banheiro, Huggy? Você quer começar uma briga? Toma. Você venceu, Barbie. Vamos comemorar. Que pena. Não vou deixar assim. Eu vou me vingar. Com este tridente, ninguém pode me parar. Quero engenhar você. Huggy? Epa. Ei. Oi. O que você está fazendo aqui? Tenho uma ótima oferta para você. Toda sereia deve ter um tridente. Isso é suspeito. Do que você está falando? Olha, está na sua lista. Ah, é verdade. Você tem razão. Mas só me restam vinte. Combinado. E eu vou ao banheiro. Ai. Você tem certeza? É, pega. Não preciso. Nossa, que legal. Nossa. Que esse não era você? Que horror. Ele foi pego. Não tenha medo. Já estou aqui. Não tenho oxigênio suficiente. De pressa. Ok, seja paciente. Eu não consigo. Tínhamos isso em algum lugar. Exatamente. Mais rápido. Acho que eu consegui. Respira quieto no ar. Bem profundamente. Como você está? Ufa. Já comecei a me preocupar. O que você está fazendo aqui? Ladybug. Esse anel é lindo, assim como você. Isso é para mim? Eu não posso acreditar nos meus olhos. Tão amável. Obrigada. Eu amei. É tão brilhante. Espera um minuto. Quem é aquele? Ai, dói. Ok, cuidado. Trum, trick. Uau. E se dermos uma festa? É isso. Deixa. Gostou do nosso novo vídeo? Então não deixe de curtir e de se inscrever aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.